Que Deus lhe abençoe poderosamente, chegamos na oração pra dormir, onde você estiver, chegue a luz, chegue a graça, chegue a bênção do Todo Poderoso. Olha, eu quero dizer uma coisa pra você, tudo é possível para aquele que crê. Sabe aquele desafio, aquele problema mais grave, aquela situação mais difícil que você está enfrentando, Deus tem poder para mudar essa situação, Deus é poderoso, Deus é forte. Quando você crê, meu amado, minha amada, ninguém pode impedir a sua bênção, o seu milagre. Aqui no livro de Marcos, capítulo 22, o versículo, perdão, capítulo 9, versículo 22, o pai estava falando pra Jesus, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, o diabo estava querendo destruir o filho dele, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, o pai não estava conseguindo crer em Jesus. Olha a pergunta, se Jesus pode fazer alguma coisa, Jesus pode todas as coisas. E na hora Jesus detectou aquela incredulidade, aquele problema. Na hora Jesus detectou aquela incredulidade, aquele problema. e diz aqui o texto sagrado. Olha só, logo o pai do menino chamando com lágrimas, né? E Jesus disse, versículo 23, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aleluia. Meu amado, minha amada, não é se Deus pode fazer algo por você. Deus pode, Deus pode e Deus vai fazer. Amém? Mas é se você pode crer. Tudo é possível ao que crer. Então, que você possa abrir o seu coração nessa hora e receber a bênção de Deus em nome de Jesus. Aquele pai clamou com lágrima, ele pediu ajuda pra Deus e Deus o ajudou. Jesus o ajudou, Jesus o ajudou a ver, a curar, né? Jesus libertou aquele filho, resolveu aquele problema. E é o que Deus vai fazer com você em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar com você. Eu quero que você já escreva aqui embaixo o seu pedido de oração. Você vai dormir em paz, você vai acordar bem. Amanhã, sete horas em ponto, você entra comigo na oração do livro de provérbios. Estamos desvendando o mistério do livro de provérbios. Amém? Você entra comigo em ponto. Vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer em nome de Jesus, tá bom? Glórias a Deus. Se inscreve aqui no meu canal, se você está aqui pela primeira vez. Quem trouxe você aqui foi Deus. É só você clicar aqui embaixo nesse botão inscrever-se. Depois vai aparecer um sino, você clica no sino. Depois abre uma caixinha de notificação, marca todas. Pronto, você já está inscrito aqui no meu canal. É um canal de resposta. É um canal de bênçãos de Deus para a sua vida. Em o nome de Jesus, ok? E você que tem sido tocado, tocada por Deus, para ser coluna dessa obra, para você nos ajudar nesse trabalho que fazemos. Se Deus tem chamado você para ser coluna, para você enviar o seu dízimo, para nos ajudar nesta obra, Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. Então, se Deus tem chamado, você pode, tá bom? Como que você faz para enviar o seu dízimo? As contas são as mesmas, o PIX, que é o e-mail da igreja, as informações bancárias são essas aí que aparecem. Aparecem na descrição do vídeo. Quando você fizer a transferência, você envia o comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp, meu amado, minha amada, você escreve lá, né? Eu sou coluna desta obra, em nome de Jesus. Amém? Eu sou coluna desta obra. Você vai escrever isso e Deus vai te abençoar, tá? Deixa o seu pastor aqui orar com você e por você. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Deixa eu colocar o fundo para a gente orar. Escreve aqui embaixo o seu pedido. Curte. Isso aqui ajuda o canal a crescer. Curte todo mundo curtindo aí. Deixa o seu joinha. Deixa o seu like aí. É muito importante. É aquilo que eu digo. Manda essa oração para os seus contatos, ok? E amanhã, sete da manhã, estaremos aqui para a oração do dia. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Meu Deus, nós estamos aqui unindo a nossa fé, Pai. E clamando, meu Deus. Pedindo, meu Pai, a bênção do Senhor, a manifestação do seu poder e da sua graça. Que venha, meu Deus, o teu reino e a tua justiça. Que venha, meu Deus, o teu poder. E que tudo se torne possível na vida desta pessoa, através da fé, da confiança em Jesus Cristo. Assim, meu Deus, eu oro e eu declaro, meu Pai, esta bênção sobre cada uma das tuas ovelhas. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Está consagrada a água. Beba com fé agora dessa água. Toma posse da sua bênção. Toma posse da sua vitória. Olha só, amanhã às 7 da manhã, eu venho aqui para orar com você. Um beijo, uma boa noite e um bom descanso.